Olá, sejam bem-vindos, hoje gostaria de apresentar aqui a mochila da KPLS, uma mochila que dá e tem muitas funções. Vou mostrar aqui muito rapidamente como é que ela é. Como se vê, dá aqui a possibilidade de prender o capacete, tem aqui este sistema muito simples para prender, tem vários bolsos, este bolso tem mais este bolso que está aqui com divisões, tem um bolso cá em cima e depois tem estas presilhas para prender mais o que for necessário. Portanto, ele tem aqui várias possibilidades. Tem este bolso que é almofadado, bastante almofadado aqui e com a possibilidade de pôr aqui qualquer coisa para não riscar e não estragar. Tem depois também a bolsa maior. Vamos aqui mostrar-vos a bolsa maior. Como se vê, traz aqui uma bolsinha para pôr, por exemplo, os documentos, traz mais divisões cá dentro e traz aqui a possibilidade de pôr um saco para bebida e como se vê, tem aqui muitos espaços, muitas possibilidades. Tem lateralmente mais um bolsinho aqui, a possibilidade de pôr uma garrafa de águas também de lado. Portanto, aqui a mesma situação para pôr outra garrafa de lado. Traz uma capa para a chuva que vem aqui debaixo, como se vê. É uma capa que vem aqui presa, tem um ganchozinho aqui. Portanto, muito bem conseguida. A parte das costas, aperto no peito. O apito de segurança. Muita gente não sabe para que é, mas é um apito. Tem para segurar também na zona lombar, cá em baixo. Portanto, uma mochila muito completa. Uma mochila para custar aí na ordem dos 85 euros. Se eu não estou enganado, será dentro disso. E é uma mochila muito, mas muito engraçada. Muito bonita, como vê. Os cores. E com um espaço tremendo. Fica aqui mais uma sugestão de um equipamento que cá temos. E, portanto, já sabem. Alguma coisa que queiram perguntar, estejam à vontade. Utilizem as redes sociais. Utilizem o nosso contacto do WhatsApp. E, portanto, estejam cá à vontade. Nós estamos cá para vos ajudar e responder. Até o próximo vídeo. Fiquem bem. Fiquem seguros.